Fala galera, o que a gente está falando é TIG, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Olá Nisôquer Minas galera, é isso galera, eu tenho a ideia de vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí galera, compartilhem na rede social galera, e é isso galera, no último vídeo a gente conseguiu algumas ótimas vitórias, a gente estava jogando bem mais, é, a gente três jogos aí, a gente jogaram, já se passaram e a gente perdiu os três jogos, não vim aqui para mostrar os jogos, para avisar vocês galera, eu vim aqui para avisar vocês que eu vou fazer uma liga, eu vou fazer uma liga aí para a gente, só estou esperando aqui acabar essa liga aqui que eu estou jogando, só falta um jogo ali, que é contra a equipe do Vitória, mas provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui, já está acabado já aqui o jogo, eu já tenho jogado aqui contra a equipe do Vitória ali, então galera, eu vou fazer uma liga, agora eu não sei qual liga eu vou fazer, eu não sei se eu espero aqui, a gente ganhar 400 engotes ali para a gente fazer uma liga aqui no campeonato brasileiro, ou faço uma liga, eu acho que tem uma liga muito boa ali, que é a liga América, não sei o que América, eu vou mostrar ali a vocês, mas eu quero aqui primeiramente dizer, a gente terminou aqui nessa série que a gente está jogando aqui em sexto colocado, mas se a gente conseguir aqui a vitória, a gente pode conseguir aqui uma nova posição aqui para cima, mas a gente tem que contar ali com a derrota aqui do Pôr Mereceme, eu acho difícil o Expedível, porque ele vem jogando muito bem, mas a gente vê o nosso objetivo, o nosso objetivo era ficar aqui entre os sets aqui para cima, eles pediam para a gente ficar em sexto colocado, mas a gente ficou aqui em sexto, então é isso aí a gente vê o nosso objetivo, então a gente vai fazer outra série aí, aqui para ver qual liga a gente vai fazer, então é isso aí, se vocês quiserem participar galera, é só vocês pedirem aí nos comentários, eu posso aí adicionar vocês aí na nossa liga, então vamos que vamos aí, eu vou fazer a liga e vou esperar vocês aí, eu não sei mais, deixa eu mostrar aqui a liga para vocês, se eu sair aqui, bora ver aqui, queria a liga aqui, a gente, essa liga aqui galera, que eu vi aqui, que a gente poderia fazer nessa aqui, deixa eu ver qual acho ela aqui, parece que é América, deixa eu ver, deixa eu estar para o lado aqui, América alguma coisa, tem aqui, aqui parece que é essa aqui, libertadores, foi essa que eu vi? não, não foi essa, não foi outra aqui, deixa eu assistir aqui mais um pouco, se eu acho que está para cá para cima, galera, aqui galera, achei aqui ó, tem 8 clubes aqui ó, é Copa aí, da América, Campeões da América aí, que é daqui da América, a gente pode fazer com ele, que tem alguns times coincididos, e também só custa ali 160 zelengotes, eu estou ali com 213 zengotes, então bora ver aqui ó, os times que tem aqui nessa liga, tem alguns times muito bons ali na liga, deixa eu aqui carregar aqui ó, já carregou ali, então bora ver aqui ó, tem aqui a equipe do Tigre ó, que está aqui ó, Tigre, tem o Pachuca, tem aqui o, esse aqui que eu não sei qual o nome, tem o Dallas, tem aqui o New York Blues, tem o Nampumas, que é do México, tem o Arábia Unido, eu não sei do nome da onda, tem o Deportivo Saprissa ali, tem aí 8 clubes para a gente fazer, eu não sei que, a gente, eu acho melhor, por mim, eu acho melhor a gente esperar aí, e conseguir uns 400 zelengotes ali, para a gente fazer um campeonato brasileiro, porque vai ter time para todo mundo aí, vai ter time aí para todo mundo, eu acho que mesmo, é melhor a gente esperar aí, eu conseguir esses 400 zelengotes aí, para a gente fazer a nossa liga, agora eu vou esperar de vocês, e por mim, eu vou esperar para a gente fazer uma liga, aí, no campeonato brasileiro, então é isso aí, para o final da obra aqui, eu só fiz esse vídeo aqui, só para avisar a vocês aí, que a gente vai fazer ali outra liga galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo que já vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, e até o próximo vídeo, Fui!